E lá no BBB 24, o Davi continua revoltado com a Vanessa Camargo e ele fez questão de esperar a Vanessa Camargo acordar para fazer o raio-x e ela entrar no confessionário para ele ver qual atitude a produção tomaria nesse caso. Ela saiu do confessionário e nada aconteceu, deixando o instante irritado com a produção do programa. Ele foi lá no quarto Fadas acordar a Isabela para desabafar e disse para ela que não aconteceu nada com a Vanessa Camargo. Assim que ela saiu do confessionário, ela voltou a dormir. A Isabela tentou acalmar o Davi dizendo que esse assunto de expulsão é bastante delicado e requer uma análise bem profunda da produção, olhando todos os detalhes para não cometer injustiça. Nesse caso, vai demorar um pouco. Davi aceitou os conselhos da Isabela e vai aguardar mais um tempo. Mas ele já deixou avisado que se a produção não tomar uma atitude, ele vai resolver essa questão do jeito dele. Essa fala repercutiu bastante porque muita gente não sabe o que ele irá fazer. Então vamos aguardar para ver qual atitude Davi irá tomar caso a produção não dê a punição para a Vanessa Camargo. E se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele like, se inscreva e também ative o sino das notificações que daqui a pouco tem mais vídeos aqui no canal de tudo que rola lá no Big Brother Brasil para vocês.